A3P. Você conhece esse programa e sua importância para a conscientização e a preservação da natureza? Neste vídeo eu vou te explicar. A Agenda Ambiental na Administração Pública, A3P, é um programa desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente do Brasil, com o objetivo de promover a sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental dentro das instituições públicas. Com a gestão atual, a Câmara de Pernamirim em 2021 conquistou o selo, sendo pioneira potiguar na adesão deste programa e vem anualmente conquistando o selo de sustentabilidade. Temos diversas ações que já estão sendo implementadas na casa, entre elas, ecopontos para a destinação correta da coleta de materiais sólidos, uso dos coletores de pilhas, a separação do lixo do seco e do orgânico e a racionalização de copos descartáveis. Todas essas iniciativas são importantes para um futuro melhor. Mas como você, servidor, pode contribuir? Você pode diminuir o consumo de plástico, utilizando as canecas disponibilizadas pela casa ou adotando uma garrafa de água. Evite impressões desnecessárias. Antes de sair, lembre-se de apagar as luzes. Faça parte desta campanha. Participe e contribua com as iniciativas da Câmara de Pernamirim em prol de um ambiente de trabalho mais sustentável, servindo como exemplo para outras organizações e para a sociedade em geral. Participe e contribua com as iniciativas da Câmara de Pernamirim